Já pensou mais de 30 fabricantes reunidos num espaço só, num dos melhores pontos comerciais de São Paulo? É Espaço Comum aqui na João Cachoeira. Você vai encontrar uma variedade enorme de produtos e presentinhos pro Dia das Mães. Eles estão com promoções especiais pra você comprar. Olha só, bijuterias, relógios, cintos, tudo pra mamãe ficar bem bonitona. E preço também tem especial em produtos de boa qualidade pra você comprar aqui na Espaço Comum. Por exemplo, nesse stand número 2, você encontra calça fusô em Elanca, isso? É, cotelê, estilo gurgurão. Estilo gurgurão quanto? 550. 550 em várias cores pra você escolher, pra dar de presente pra mamãe. Aqui várias roupas femininas também, tá? Nesse stand, aqui você encontra a fabricação própria, também, como em todos, né? Esse aqui tem essa blusa em fio de lã. E tá saindo quanto? 400. 400 mil cruzeiros, tem várias opções de cores. Não dá pra baixar esse preço, não? 380. 380 mil. Olha quantas cores você encontra aqui nesse stand número 3 da Espaço Comum. Malhas, cotton, aqui eles vendem. Cotton não, né? Linha, né? Aqui malha em acrílico. Quanto? 850. 850 tem estilo jacar. Olha só, cada uma mais colorida que a outra mamãe vai adorar simplesmente, tá? Aqui, ó, vamos voltar um pouquinho só, mostrar pra você umas camisetas em viscose. 299 mil cruzeiros e estampas. É o que não falta aqui, tá? Agora, se você quiser lingerie, você vai encontrar tampué pra sua cozinha, tem pra você dar de presente pra mamãe, sapatos, como, por exemplo, nesse stand. Aqui, número 5, tá saindo quanto? 100 mil cruzeiros. 200 mil cruzeiros? Aqui, 200 mil cruzeiros, qualquer um desses, tá? Você escolhe a sapatilha e dá de presente pra mamãe e aproveita o preço que tá bom. É Espaço Comum, com promoção até o próximo sábado, Elisabem, de terça a domingo, das 10 até as 19 horas, na João Cachoeira 491, no Itaim. Entra Tabapuã e a Joaquim Floriano, não confunda, do lado esquerdo, 820-6062, é o telefone. Vem pra cá, presente pra mamãe, na Espaço Comum.